Suba na canoa, Fernanda Melchiona, querida. Será que conseguimos te ouvir agora? Oi, Renato. Estão me ouvindo? Oi, Felipe. E aí, situação terrível no Rio Grande, né, Fernanda? É gravíssimo, né, Renato? É claro, tem debates médio, longo prazo, tem as responsabilidades, mas a situação é tão caótica que praticamente tem gente que está esperando a busca em cima dos telhados, ainda hoje, né, tem regiões que estão isoladas, ou seja, o número de mortos pode ser muito maior, esperamos que não, mas regiões que estão isoladas e que não se tem acesso, não se tem contato telefônico, via internet, e pessoas esperando o resgate, né, então tu tem uma combinação de uma situação gravíssima, né, primeiro uma chuva que não cede, não é normal, né, o que tem acontecido no Rio Grande do Sul, nesse um ano e meio, vale a pena registrar, né, muita gente esquece, o ano passado nós perdemos 75 gaúchos para esses eventos climáticos extremos, que aumentaram com o aquecimento global, né, potencializado pelo El Ninho, e isso não é menor, né, é óbvio que agora a prioridade é salvar vidas, mas não é menor pensar como nós chegamos, onde estamos, o Rio Grande do Sul é o estado mais impactado pelas mudanças nesse momento, né, e agora começamos de novo, janeiro teve uma chuva muito grande, vocês devem lembrar, Porto Alegre ficou dias sem luz depois, sem água, vários bairros, e agora nós, no início de maio, sem previsão, agora deu uma arrefecida em Porto Alegre, mas acontece que os rios estão subindo, o Guaíba já está chegando na marca histórica da maior enchente da nossa história, que foi em 1941, a meteorologia e os cientistas estão falando que vai ultrapassar essa marca, ah, vocês devem ter visto o que está acontecendo na nossa rodoviária, na região central da cidade, na zona sul, onde tem muitas famílias, evidentemente, carentes, que estão sendo desabrigadas, até agora nós já perdemos 32 vidas, 174 desaparecidos, 26 mil desalojados, e infelizmente esses números vão sendo atualizados, né, isso agora, ao meio-dia de manhã, eram menos, então a situação é muito grave, né, então, tem uma previsão de sequência de chuva até o final de semana, tem o escoamento dessa água que vai impactar muito a região metropolitana, que, como vocês sabem, mora muitas famílias trabalhadoras do nosso estado, e Porto Alegre, nessa situação, a Serra, tem regiões que ainda estão incomunicáveis, região norte e noroeste atingido, o Vale do Itacoari, que já tinha sofrido lá, né, em setembro do ano passado, teve cidades que 85% da cidade foi absolutamente destruída, sofrendo de novo com essa questão. É grave, e a gente vê essa falta, inclusive, de estrutura, né, de equipamentos mesmo, para bombeiros, para defesa civil, para ter uma atuação mais rápida e mais emergente, né, e mais urgente, e essa questão da centralização, mesmo dos esforços, dessa dificuldade de centralização, então, até salvar vidas, bom, é urgente, imediato, é para ontem, né, tem pessoas em cima do telhado esperando. Eu estou numa reunião na bancada da UCHO, ali embaixo, estou aqui na Assembleia Legislativa, e estava na reunião da bancada da UCHO, que deve partir para os encaminhamentos. Agora, tem o tema de médio prazo, que é quem paga essa conta, gente, são rodovias inteiras, são pontes que caíram, são famílias que perderam as casas, o Lula veio ontem aqui, foi a Santa Maria, o que é muito importante, acho que é importante que o presidente Lula tenha avião, foi anunciado a liberação do FGTS, do Bolsa Família, antecipação, que são medidas importantes, mas insuficientes, porque é sempre o trabalhador que paga do seu próprio dinheiro, seja o seu benefício, ou seja o fundo de garantia, a reconstrução da vida. Então, tem essa questão da vida das pessoas, aqui, imediatamente, é questão de dias, isso, construção de rodovias, vias, etc., que aí, óbvio, tem que ter aporte federal, estadual, e todos os esforços. Nós temos uma eminência que a realização do concurso do Enem, que está marcado ainda, o governo federal manteve, eu fui a primeira, talvez, deputada a oficiar, pedindo esse adiamento para o Rio Grande do Sul, como já aconteceu no Enem, porque, gente, não é só que a pessoa, tem gente que não pode chegar, é rodovia caída, é dificuldade de caminhar, de pegar ônibus, etc., e tem gente sem luz, sem água, é a condição mesmo, né, da pessoa fazer nesse meio tempo, eu sei que já tem várias ações tramitando, vamos ver se o governo revê, porque eu acho que é um erro, nós seguimos nessa luta frente ao governo federal, para adiar que é imediato, né, o concurso é domingo, como vocês sabem, os gaúchos seriam muito lesados se mantiver essa data para os gaúchos, como o governo tem anunciado. Bom, então, resgate, centralização, a questão do pior, por enquanto, pedir para as pessoas saírem de casa quando tem o risco, vocês sabem que, às vezes, a água está entrando na casa das pessoas, e as pessoas, para não serem assaltadas, não querem sair, mas nada vale mais que a vida, então, a gente sempre diz em todos os lugares, não fiquem em casa se tem risco, né, infelizmente, eu já assisti muitas vezes, nas ilhas, nas várias regiões que alagam em Porto Alegre, essa dificuldade das pessoas saírem, e tem o óbvio, né, que é, primeiro, a necessidade de combater, estrategicamente, o negacionismo climático, que são aqueles que dizem que não tem aquecimento global, que, enfim, faz dez anos que nós estamos enfrentando, o Felipe, desde 2009, a ciência diz que vai aumentar esse tipo de evento no Rio Grande do Sul, eu sei que eu era vereador e já acompanhava as questões ambientais, e aí eles nos chamam da bancada do atraso quando a gente critica os projetos que flexibilizam licenciamento ambiental, quando a gente critica a construção de mina de carvão na região metropolitana de Porto Alegre, quando a gente critica o aumento da poluição, então, é um negócio, né, tem uns que dizem que o aquecimento global não existe, né, como a gente sabe bem, e tem o negacionismo neoliberal, que diz que não existe, sim, mas aí, na hora de fazer o orçamento, não investe na defesa civil, não investe na equiparação e na garantia dos recursos para a gente ter uma estrutura de mobilidade e detecção rápida nos municípios do nosso Estado, que não só não investe na preservação ambiental, como flexibiliza as regras ambientais, que é o caso do governo Eduardo Leite, né, é claro que agora nós temos que salvar vidas, é evidente que nós vamos exigir do governo estadual, governo federal que faça a sua parte, mas eu não acho que a gente possa normalizar, ah, morreu 34 por conta da chuva, não pode ser assim, gente, uma vida perdida, uma vida perdida, a gente tem que dizer que podia ser reparado, porque podia ser reparado, podia ser reparado, nós temos que viver um novo normal, é preciso ter planejamento, é preciso ter prevenção, é preciso ter sistema de detecção antes, é preciso ter, que já tem muitas cidades, mas muitas não sei, mas algumas, as identificações das áreas de risco no momento que enche, porque vai ser o novo normal do Rio Grande do Sul, e aí ter política de reassentamento para as famílias, ter política de mitigação, de desastoreamento de rios, então assim, e tem que ter investimento para isso, e não se faz, e já é um ano e meio que nós estamos enfrentando, é o sexto evento climático no Rio Grande do Sul, e a gente vê o orçamento no sentido contrário, né, ah, menos de 0,2% para equiparar a defesa civil, tem lugar que não tem bote, Renato, tem lugar que não tem bote para salvar as pessoas, mesmo os helicópteros, o governo federal mandou helicópteros para ajudar, ontem teve um problema de teto, ou seja, os helicópteros não podiam chegar para salvar as pessoas, porque tem o tema climático mesmo, né, olha o desespero dessas pessoas, né, em cima dos telhados, o helicóptero não conseguia chegar, desespero, infelizmente teve vidas perdidas assim, né, de não conseguir o resgate chegar, mas mesmo, como é que foi, tem oito helicópteros, gente, como é que a gente tem que pensar uma estrutura, que tem um corpo de bombeiros equiparados, que eu estava falando ontem com a Associação dos Bombeiros do Rio Grande do Sul, tem um, helicóptero não pode, tem lugar que não tem bote, para salvar vidas, entendeu, até telefone às vezes falta, em determinados lugares, um plano de emergência climática, um plano de prevenção, um plano de urgência, a população ser treinada, sistematicamente, porque vai ter um período, né, que tem que, enfim, tem que ter, como vários países tem para terremoto, que não é o nosso caso, ainda bem, né, mas de treinamento nessa situação, só que não tem, nós estamos agora, em maio, voltando às sugestões que a gente falou, para o governo estadual, em setembro, a verdade é essa, quando teve aquele, aquela tragédia, no Vale do Taquari, que morreram 54 pessoas, eu falava exatamente isso, bom, nós estamos em maio, e perdemos mais 32, até o momento, não se pode naturalizar, uma vida perdida, não é assim, ah, é as causas naturais, não gente, não pode ser assim, não podemos aceitar, enfim, de qualquer maneira, claro, quero me solidarizar com as famílias, eu não preciso ter para vocês o caos, o sofrimento que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, que o nosso povo está sofrendo, né, enfim, e nós seguimos nessa luta, junto com o povo gaúcho. Eu tenho, então vou, meu Kiona, eu queria te perguntar objetivamente sobre o governo do Estado, porque assim, aqui é a distância, a gente já criticou bastante o Eduardo Leite, pela postura dele, que me parece uma postura adolescente, sabe, ele foi reclamar, foi encher o saco do Lula pelo Twitter, né, coisa de cinco dias atrás, e não fez absolutamente nada, que me parece, para proteger, o Leandro Demori colocou um Twitter agora, mostrando que há sete dias, que já a previsão do tempo dava com antecedência o que está acontecendo aí nessas regiões, já anunciava, quer dizer, como você deixa a população à mercê disso tudo? E outra, há recorrência, ele é governador há cinco anos e meio, quer dizer, e se mantém os investimentos baixíssimos para esse tipo de tragédia. Eu estou exagerando, Fernanda? Não, eu acho que não é, Nato. Eu acho, claro, nós aqui estamos na urgência de ter uma centralização dos esforços para que as pessoas saibam onde ligar para ser socorridas, olha a tragédia que o povo está, e nós todos estamos. Então, quando a gente faz um debate mais geral, a gente não está tirando a necessidade do imediato, e o imediato, é óbvio, salvar vidas. Agora, nós não chegamos nesse quadro que nós estamos no Rio Grande do Sul por um acaso do destino. A gente não pode tratar como um desastre natural simplesmente o aquecimento global como primeiro razão do nada. E eu, ainda que era um pouco mais longe, porque o Eduardo Leite faz um monte de projeto de flexibilização ambiental aqui no Rio Grande do Sul. Nós tivemos agora um projeto que passou na CCJ, que o relator é do PSDB e aliado do Eduardo Leite aqui, que destrói os campos de atitude de todos os biomas do país. O que tem muita repercussão. Nossa, ela foi para os biomas, gente. Tem muita repercussão na área de Nascente Rio, que tem toda a relação com a questão dos rios e das bacias hídricas depois dos momentos que começam. Então, está tudo relacionado. E a lógica tem sido de um negacionismo neoliberal no que tange as questões ambientais, mais ainda do que o orçamento da prevenção, que para mim é o mínimo. Sete dias que a meteorologia está alertando, e é óbvio, teria que ter tido muito mais agilidade para avisar as pessoas, enfim. Mas tem questões ainda anteriores. Como é que tu bota 0,2% do orçamento para ampliação dos recursos da defesa civil? Quando teve a tragédia do Vale do Taquari, eu estive nos municípios e o que os municípios falavam. Nós precisamos equiparar a nossa defesa civil. Ah, a gente tem que criar uma defesa civil aqui do Vale do Taquari que junte os esforços de todos os municípios atingidos. Então, o imediato, o problema do atendimento, do resgate, da infraestrutura, já tinha aparecido lá. E de setembro para cá, sabe, o que que avançou? Por isso que eu digo, como é que a gente vai aceitar como normal? Uma coisa que, claro, a nossa urgência agora é ter essa coordenação para salvar vidas, porque tem gente que nós não sabemos se foi salvo ou não, Renato, que pediu ajuda e não sei que notícia das pessoas. Então, imagina o desespero do povo nesse momento. Sim, óbvio, precisa da infraestrutura e a coordenação para fazer isso. Agora, nada vem cair do céu, né, não é assim, ah, ninguém tem responsabilidade. Eu me lembro em setembro do ano passado que um jornalista questionou o Eduardo Leite desse plano de prevenção, ele foi super grosseiro, em setembro do ano passado, antes da tragédia do Vale do Itacoari. Nós estamos numa outra situação, em quase todo o estado, uma situação climaticamente pior, porque a chuva é em quase todo o estado, ou seja, o impacto é maior e não arrefeceu, né, enfim, maior porque atinge mais gente, né, naquele momento lá foi muito brutal o que aconteceu no Vale do Itacoari, foi muito, muito, muito brutal o que aconteceu em Mussum, Roca Salles, que aliás estão atingidas de novo, né, Roca Salles, foi bem atingido nesse momento. Agora, de abril, maio desse ano, né, agora, nós chegamos em maio e a pergunta feita lá atrás do jornalista Bruno Eduardo Leite se mantém, mas como é que o governo não tem um planejamento, uma previsão, uma equiparação, uma atuação bem anterior, né, um plano de protocolo junto, para fazer com todo o conjunto dos municípios em situações como essa, né, então, eu acho que, eu acho que sim, né, eu acho que tem responsabilidade. Agora, claro, nós estamos na linha da combinação dos esforços para o imediato, para o logo depois do imediato que vai ser pesado, né, porque a reconstrução do Estado vai ser difícil, né, gente, a gente está falando de coisa muito cara e muito impactante. Vejam, Felipe estava pedindo gerador para hospital funcionar, olha a tragédia, 500 mil pessoas sem água, 300 mil pessoas sem luz e aumentando, como eu disse para vocês, o Guaíba tem a previsão de aumentar como nunca antes visto na sua história, pela ciência, né, então, assim, o impacto que vai ser na capital, ainda hoje, então, cada minuto conta, mas é evidente que é correto fazer as críticas, porque, senão, não vai melhorar nunca, gente, nós não podemos, assim, tá, agora é a União, vamos salvar, e claro, tem que salvar, etc, etc, e esquecer esse assunto do planejamento da prevenção do novo normal diante do quanto o Rio Grande do Sul é impactado pelo aquecimento global e daquilo que é necessário fazer para minimizar o impacto, minimizar na ação imediata e minimizar em ações estratégicas, recentemente, família em área de risco, para mim é básico, Renato, mas eles investem naquelas áreas que é isso, que chega e leva as casas juntas em áreas que estão encantadas, mas tem programa habitacional para reassentar antes, eu não estou falando depois, que a pessoa perdeu a casa, porque ela perdeu a casa e pode ter perdido a vida, então aí. Fernanda, deixa eu só perguntar, o orçamento seria 50 mil em 2024 para a defesa civil, é verdade isso mesmo? 50 mil reais? Para ampliação da frota das defesas civis municipais, mas igual, absolutamente insuficiente, nós como mandato mandamos um milhão via amenda da bancada para alguns municípios, porque a gente não consegue abarcar todos, para ampliação da defesa civil. Claro, aí eles falam, tem outras rúbricas que o governo colocou, e aí eles falam que não é verdade, etc, mas a parte de aparelhamento e incremento das defesas civis municipais é 50 mil reais. Quem tu compra com 50 mil reais? a gente como ser humano é muito dinheiro para os nossos seguidores, né? A gente está falando de lancha, de infraestrutura, de logística, a gente está falando de caminhão, a gente está falando de toda a infraestrutura que uma defesa civil tem que ter, né? Para poder atuar em situações como a gente é, né? Felipe. Fernando, a gente está falando de dois assuntos só uma notícia aqui, um breaking news, o Paulo Pimenta acaba de anunciar que o CNU pode ser adiado, tá? Fernanda, Felipe, Dri, a audiência. Eu estou com ele de ontem, a gente está insistindo, Renato, pelo menos no Rio Grande do Sul, a gente entende que aí, para o resto do Brasil seria toda uma discussão, uma logística e tal, mas eu tenho certeza que os outros estados seriam solidários conosco, né? Porque as pessoas não têm como ir fazer a prova agora, né? Tem que adiar, eu sou... E se adiar para o Brasil tudo bem também, ele falou ontem na reunião, para ser honesta com o Paulo Pimenta, que há muita gente em outros estados que já tinha comprado a passagem, que também teria um ônus para o governo, né? Enfim, então, para ser honesta, embora eu tenha dito que era um erro do governo adiar, insistir, seguir insistindo hoje, mas sim, eu acho que tem que pegar o precedente do Enem e aplicar uma prova em outro momento, então, no Rio Grande do Sul, se não for possível adiar em todo o país, que aí, se adiar em todo o país, os candidatos seriam mais tempo para estudar, todo mundo, né, Renato? No Rio Grande do Sul, mais tempo para reconstruir a vida, não necessariamente para estudar, né? Mas, enfim, ele disse que pode. O governo ressarce, faz lá, cria um item para ressarcir, não pode fazer com que as pessoas que estão no Rio Grande do Sul sofrendo essa barbaridade do climático, tenham ainda que adiar talvez um plano de vida, que é poder se preparar, estudar, não é, Felipe? Eu estou, claro, eu sou professor de universidade pública federal há 20 anos, há 20 anos eu vejo como que melhorou o público em termos de amplitude, eu quando entrei na universidade, Fernando, eu não tinha um negro na sala de aula, não tinha ninguém do subúrbio, das periferias, hoje é meio a meio graças às políticas de inclusão dos governos Lula e Dilma, e obviamente que isso tem que ser adiado, mas eu queria te fazer uma pergunta que foi feita aqui pelo Carlos Sperber, se você puder colocar no ar, porque para mim tem duas dimensões aqui, Fernanda, dessa tragédia, uma é uma dimensão macro da extrema direita que é a tragédia do negacionismo, o negacionismo climático, antes eram as águas de março que fechavam o verão, agora são as águas de maio, então não tem uma explicação que não seja macro, e a segunda é da própria negligência que já foi mencionada aqui do governo do estado, já que estava sete dias, como o Renato mencionou citando Demore, falando sobre essas chuvas, e aí eu até fiquei na dúvida hoje, você sabe que a gente tem um quadro aqui que eu comando, que se chama Tomando os Memes de Produção, em que a gente traz memes para entrar nessa linguagem da extrema direita utilizada também, mas mostrando que os setores progressistas também sabem fazer, e muita gente aí do Rio Grande do Sul me mandou um meme que eu acabei colocando no ar, eticamente eu não sabia se devia colocar, porque afinal há 30 mortos, que era mostrando o governador pensando, olha que tragédia, não vou poder ir ao show da Madonna, mas eu resolvi colocar isso porque eu acho que representa em forma de meme muito bem qual é o pensamento desse governador, que estava com a cabeça muito mais no show da Madonna do que na prevenção das chuvas do estado, e aí vai a pergunta do Carlos Speber, é didático isso, Fernanda? serve para também o povo do Rio Grande do Sul e do Brasil perceber que classe de políticos a gente tem na extrema direita, de negacionistas e de preocupações muito mais triviais do que com a própria população? Eu acho que primeiro não é só as águas de março e maio aqui, foi junho, foi julho, foi setembro, janeiro, o Rio Grande do Sul está muito atingido e na seca também, que depois tem impacto na produção, sobretudo a pequena cultura, na economia do estado, teve uma estiagem pesada o ano passado, então a gente proporcionalmente é o estado do país mais impactado mesmo pelas questões climáticas, pelos eventos climáticos extremos, como a imprensa chama aqui, e são eventos climáticos extremos, mas se descontextualizando do tema do aquecimento global. Sabe, Felipe, que eu acompanho o tema do meio ambiente desde 2009, sempre acompanhei, assim, mas em 2009, no meu primeiro ano de vereador aqui na capital, já comecei a acompanhar. Em 2009, o IPCC falava que no Rio Grande do Sul ia aumentar a questão dos ciclones extratropicais, enfim, e apontava para o aumento da seca no norte do país, para a savanização de determinadas regiões, etc, etc, eu fico pensando no que aconteceu recentemente em Manaus, no Amazonas, etc, claro que tudo é um processo, mas a previsão deles era para 2040, se eu não me engano, não me lembro o ano prevido, porque faz muitos anos que a gente acompanha esse tema, né. bom, nós estamos em 2024, aí tá, mas o que que ela foi no aquecimento global de novo, gente, a gente está há tempo falando e o ano passado foi o ano que mais se emitiu gases poluentes no planeta, então assim, é que não é só o falando, é que o capitalismo entra numa lógica de espolhação, de expropriação muito violenta, que tem aumentado, cara, nós estamos aqui discutindo tudo isso no Rio Grande do Sul e o Congresso votou o marco temporal, que é um ataque aos territórios indígenas, mas é sobretudo um ataque ao meio ambiente, além dos indígenas, que são os maiores guardiões da floresta e dos biomas no Brasil, né, então assim, parece uma contradição, né, e ao mesmo tempo é extremamente emblemático da situação que nós estamos vivendo, que combina o negacionismo e o neoliberalismo, né, porque a gente tem uns que buscam uma saída para a crise econômica, social, ambiental, que é a supressão das liberdades democráticas, a violência contra a auto-organização do povo e um regime de austeridade pesado, econômico e de exploração ambiental, estou falando da extrema direita, esse era o projeto deles, e os que têm um negacionismo neoliberal na prática, né, que aceitam que exista aquecimento global, que eu chamo a direita de garfifaca, reconhecem e falam, evidentemente, né, os impactos, etc., mas na hora das ações não investem na prevenção e seguem uma lógica de flexibilização, né, dos projetos ambientais, né, é isso, nós estamos aqui enfrentando isso de novo, e um relator do PSDB, do partido, do Eduardo Leite, relatou na CCJ, um projeto que acaba com a proteção dos campos de altitude, que é um ataque a todos os biomas do país, e os ambientalistas falam que talvez seja um dos maiores ataques agora, recentemente, e tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que agora o povo gaúcho, evidentemente, está desesperado para, enfim, né, passar, muita gente está monitorando se chega na sua casa, muita gente já chegou, são 26 mil pessoas, né, que estão desabrigadas, além das impactadas, deve ser, nem sei quanto está hoje o conjunto das pessoas impactadas, e claro, como eu disse para vocês, né, tem gente que ainda não se conseguiu contato, tem regiões que estão há 15, 16 horas esperando o resgate, pessoas que estão em regiões há 15, 16 horas esperando o resgate, então, é óbvio que é o urgente, né, é o emergente, acho que a preocupação agora, nós, que estamos lutando pelo urgente, inclusive, porque esses neoliberais são tão incapazes que nenhuma coordenação, né, enfim, tipo, muitas coisas estão ainda com gargalo, essa questão da falta de centralização, é de fato uma realidade, enfim, mas também eu acho que a gente não pode naturalizar algo que não é normal, né, não é normal, é evidente que os impactos no Rio Grande do Sul vão aumentar, e dentro dessa perspectiva, a gente precisa mitigar esses impactos, mas quando a gente começa a naturalizar que 30 vidas perderam, e ninguém é responsável, e não tinha responsabilidades anteriores, etc, etc, eu acho que a gente vai mal, e a gente precisa, assim, cobrar o governo do Estado, né, o governo Eduardo Leite nessa prevenção anterior, que não foi feita, a gente deve, sim, cobrar essa infraestrutura, que é insuficiente, cobrar, sim, essa agenda neoliberal no meio ambiente, que é o que reproduz e aumenta impactos como esse, assim como a gente faz também, né, com o governo federal, em relação ao concurso, eu já falei aqui pra vocês, falei na reunião hoje, eu acho muito bom que o Lula veio, né, e importante que tenha vindo, porque da outra vez eu achei que ele tinha que ter vindo, veio ontem, fez a visita, o governo anunciou a liberação do FGTS, do Bolsa Família, é importante, mas é dinheiro do próprio trabalhador, que é antecipado, que tipo de medidas vai se ter pro povo que é vítima das intempéries, não pagar do seu bolso aquilo que não é responsabilidade sua, os pobres e os trabalhadores são os que menos poluem o meio ambiente, todas as pesquisas mostram que também existe uma concentração na poluição que é nos grandes capitalistas, e aí quem paga com a vida, quem paga com a casa, quem paga depois a reconstrução, o próprio trabalhador não pode ser assim, gente, então nós temos que pensar um fundo também, quem vai pagar esse fundo, as empresas, tô falando pro futuro, porque ainda tem a batalha imediata que eu acho que tem que ter um auxílio emergencial, anistia de conta de água e luz pras pessoas reconstruírem a vida, assim que a gente conseguir passar da urgência, do poder respirar, de salvar pessoas, agora, estratégica bem, não vão ter que pensar, vão ter que ter um fundo permanente, que os grandes poluidores paguem, eu acho que é uma boa ideia, o que não dá é pro povo trabalhador, que é quem não produz poluição na prática, produz pouco, até produz pela ausência de educação ambiental, e vou dizer uma coisa pra vocês, e a coleta seletiva do lixo, que é uma vergonha, dos resíduos sólidos, o que aconteceu em Porto Alegre sobre a gestão do Sebastião Melo, porque tá tudo interligado, né, a capital que foi pioneira na coleta seletiva, hoje recicla menos de 7% dos seus resíduos, porque a coleta seletiva é uma porcaria, porque teve problema com as empresas, enfim, e não se estimula, né, a parceria com o MNCR, movimentos sociais, que inclusive tem projetos de educação ambiental, acabou a educação ambiental, então tudo tá interligado, evidentemente, mas em termos proporcionais, quem polui mais são os grandes, né, e olha, o negacionismo é tão grande, Felipe, que a gente fez uma luta, que ano foi, acho que a Muna não vai lembrar, 2019, acho que 2019, que eles queriam botar uma mina de carvão em Guaíba, nós lutamos e derrubamos, mas assim, um ano e pouco, junto com movimentos sociais, mas esse era o projeto do Eduardo Leite, uma mina de carvão em Guaíba. É inacreditável. É inacreditável, e aí o pessoal diz, ah, mas tu tá misturando assuntos, tá politizando o tema, mas gente, a questão ambiental é das políticas que nos levaram até aqui, nós não podemos naturalizar as coisas, não é normal, não se pode naturalizar perder vida, perder vida não, não. E outra, né, isso, imagina se tivesse, o que teria acontecido com Guaíba, com Guaíba, o que teria acontecido com a região metropolitana, o que teria acontecido com o nosso ar, com a mina de carvão, bom, teve luta, vencemos, né, mas assim, tudo tem que lutar, até pelo óbvio, que mina de carvão polui, e é tecnologia do passado, né, que levou muito ao, ao, a poluição atmosférica. Século XIX, estamos falando de voltar ao século XIX, é inacreditável. Ô, Fernando, eu sei que você deve estar enrolado aí, a gente vai te liberar, mas só pra te dizer, antes de você chegar, eu falava exatamente isso aqui, a questão é política, e por isso ela precisa ser politizada, não é divina, não é de um acaso, é política, é debate sobre políticas públicas, sobre que sociedade nós queremos, que defesa do meio ambiente a gente vai fazer ou não, né, não dá mais pra ficar nesse discurso de que não se pode politizar as coisas, deve-se politizar as coisas. Essa é a minha opinião. Exatamente, até pra reverter isso no futuro, no sentido das próximas incidências, que vai existir, lamentavelmente, a meteorologia tá falando pro Rio Grande do Sul, e tudo isso que nós vivemos aqui, eu vi, que poderia estar subindo pra Santa Catarina, então assim, é um tema do nosso tempo, e pro outro lado, politizar, pros nossos seguidores, não significa o jogo de empurra que a gente vê dessas reuniões intermináveis que não encaminham nada, ao contrário, significa que quando sai da imprensa, que quando as pessoas estão voltando à normalidade das suas vidas, que quando não tem ninguém desabrigado, tenha a política pública para ter um planejamento, curto, médio e longo prazo, orçamento, investimento nas defesas civis, plano de prevenção em caso de emergência, treinamento de pessoas, médio prazo, tem que ter, investigação das pessoas em área de risco, tem regiões, que enfim, as pessoas sempre sofrem, enfim, uma série de coisas, né, porque às vezes o pessoal fala politizar, porque às vezes fica o jogo de empurra, tu vai pra reunião, anuncia um troço, não chega os recursos, etc, etc, não é disso que nós estamos falando, nós estamos falando justamente de cobrar efetividade naquilo que é imediato, ou seja, tem que vir recursos, tem que ter, tem que ter mais infraestrutura, tem que ter esforços, né, municipais, estaduais, federais, no sentido da reconstrução, do impacto, né, que é um tema que logo, assim que passar a tragédia, Renato, vai aparecer no Rio Grande do Sul, são 140 vias bloqueadas, olha a quantidade de ponte que caiu, estamos falando de coisas assim, saúde, o impacto na infraestrutura, tem regiões, a região sul não pode ser ligada aqui, o Lula foi a Santa Maria, eu queria a Santa Maria, não tinha como chegar em Santa Maria, era 11 horas de estrada, uma viagem que dura, vai, quatro horas, tá, mais que o dobro, e a recomendação era não ir, pelo risco de acontecer alguma coisa na estrada, porque tinha coisa cedendo, ponto cedendo, então tem regiões do estado que estão incomunicáveis, né, sem escoamento, sem possibilidade de chegar, já tem problema de desabastecimento em algumas cidades, justamente por isso não chega uma série de coisas, lugares que tá faltando água, então, óbvio, o imediato é agora, e essa centralização tem que funcionar, para as coisas chegarem o quanto antes na vida das pessoas, óbvio, e as pessoas serem resgatadas. Eu tava conversando aqui, quando a gente tava fazendo entrevista, com um amigo Caio Tomelo, que é do Rio Grande do Sul, de São Leopoldo, e ele tá dizendo que o sobrinho dele, que tá internado, que a gente tá fazendo uma campanha de arrecadação aqui, teve três, três câncer nos últimos quatro anos, Fernanda, tá com leucemia agora, e a gente tá aqui arrecadando, depois a Trite passa, se você puder ajudar nas suas redes, a divulgar uma campanha de doação de sangue, ou de doação de recursos pro Guilherme, que tá internado em Porto Alegre. O hospital dele, na Zona Norte de Porto Alegre, tá ilhado, ilhado, o pai não consegue chegar, de ontem pra hoje, o rapaz foi pra UTI de novo. É dizer, olha a situação, olha o nível de... Enfim, Fernanda, vai lá, eu sei que você tem muita coisa, queria te dar parabéns aí, pela gravidez, viu? A gente não falou depois disso. Não falamos, é verdade, obrigada, obrigada a mim. Feliz aí com mais um camaradinha, ou camaradinha, que vai vir por aí. Uma camaradinha, mais uma feministinha no mundo, uma menina. Eu tô furando, eu tenho falado nas entrevistas online, e nem não botei ainda na minha rede, vocês acreditam? Enfim, mas é uma menina, isso já tá confirmado. Ah, esse aí, como é que é? Rosa ou azul, né, que tem lá agora? Chá de revelação. Chá de revelação. Não, não, vai ser chá revolução, já disse, não vai ser chá revolução, vai ser chá revolução. E aí, você solta as duas cores, três cores, quatro cores, deixa a criança escolher a cor que ela quiser. Exatamente, ela vai escolher a cor que ela quiser. Mas, gente, obrigada pela solidariedade, pelo carinho, né, comigo e com a bebê que tá vindo, e sobretudo com o povo gaúcho, né, que tá sofrendo, tem muitos canais de movimentos sociais, populares, entidades sérias, pra quem quiser fazer doações, né, eu botei nas minhas redes também, enfim, tamo aqui na luta, e vamos, bravamente, seguir a batalha, né, em defesa da vida do nosso povo. Obrigada, Fernanda. Beijo, beijo Felipe, beijo Renato.